Amar 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 Quero estar com você E todo o nosso amor é começar E tudo é emoção Prazer É cor Eu e você Se tudo você tem Melhor Pior É te perder E tudo é emoção Prazer É cor Eu e você Depois do amor Quando a dor descer Me leva nos teus sonhos Quando acordar Quero estar com você E todo o nosso amor é começar E tudo é emoção Prazer É cor Eu e você Na 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 na... Amém.